Oi meus amores, hoje eu vou fazer uma receita creme de camarão meus amores, eu espero que vocês gostem, certo? E dê um like, se inscreva lá no meu canal meus amores e vamos a nossa receitinha meus amores! Vamos aos nossos ingredientes aqui então, aqui tem 200 gramas de camarão já pré-ferventado meus amores, sem cabeça e sem casca, certo? Um tomate picado, uma cebola pequena picada, vamos precisar de azeite, uma xícara de leite, vamos precisar de salsa ou coentro, vamos precisar de aqui um dentinho de alho picado, um pouco de pimenta do reino a gosto e um pouco de colorau a gosto, meia colher de amido de milho, uma bandinha de limão, vou colocar só umas gotas, meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de extrato de tomate. Aqui vamos colocar um fiozinho de azeite, para refogar o nosso alho, a nossa cebola, aqui a cebola, recheando o alho e a cebola, dá uma leve recheadinha, aí vou colocar umas gotinhas de limão aqui no camarão meus amores, ó, uma gotinha de limão, a pimenta, o camarão já tem um pouco de sal, que eu dei uma fervorinha nele com sal, uma leve fervidinha, pode fazer também com fresco. Vamos acrescentar o tomate, quando o tomate estiver quase mochinho, nós vamos acrescentar o leite. Aqui meus amores, ó, o tomate já tá murchando, aqui eu coloquei a cabeça do camarão com um pouquinho de água, ó, deixei mais ou menos uns trinta minutos aqui, para sair bem o gostinho do camarão, para dar mais gosto. E aí vou jogar aqui, ó, só o caldinho, vou jogar cabeça nem nada não, só um pouco do caldo, o camarão que tá bem forte, vai dar bem sabor. Aqui, o extrato, um pouquinho do extrato, ou molho de tomate, uma colher de suco. Deixa ele secar um pouquinho dessa água, que eu coloquei um pouco da água do camarão. Aqui, agora vou colocar meus amores, observa aqui, ó, tava com a água, não foi? Ó, deixei secar, tá vendo? Ó, deixei só o tempinho aqui secar. Agora vou colocar o camarão, amido de milho, aqui tem um pouco do leite que eu coloquei da xifra, só para absorver. Vou colocar também, ó, xifra de leite. O creme de leite é para finalizar. Agora mexer para não empelotar, meus amores. Já coloquei o amido de milho, então tem que mexer, certo? Aí, aqui, você já olha o ponto do sal. Se tá bom, se não tiver bom, aí acrescenta mais uma pitadinha de sal, sal a gosto. Deixa eu ver se já tá bom aqui. Pode parar de mexer, não. Já voltamos para colocar o creme de leite. Aqui, meus amores, ó, já vi o ponto. Ó, que engraçou. Vou colocar um pouco de creme de leite. Colocar um pouco de creme de leite. E aqui a nossa salsa. Ó, finalizar o creme de leite com a salsa. Aqui já está pronto. Ou a salsa ou o coentro, vocês colocam aí, né? Vai de gosto. Tem gente que gosta de salsa, tem gente que não gosta, gostou do coentro. Tá. E vai aqui agora. O sal também que tá ótimo. Então, é isso, meus amores. Ó, já deu o ponto. Não fica tão duro, não. Ele fica assim. Porque depois que ele fria um pouco, ele já endurece. Pronto. Já vamos experimentar. Então, meus amores, dá uma olhadinha aqui, ó. Caprichei para vocês. Eu não quero dar água na boca em vocês, não. Mas eu... Rapaz, meus amores. Olha só para isso aqui, ó. Olha só, meus amores. A consistência, ó. Olha que delícia. Pense bem aqui. Deixa eu experimentar aqui. Meus amores, não foi porque eu fiz, não. Mas está uma delícia. Meus amores. Ai, que delícia. Um suquinho de uva. Ai, que delícia, meus amores. Ai. Sinto muito. Eu não quero deixar vocês de água na boca, não. Mas... Eu tenho que comer. Hum. Hum. Beijo. Um beijo e o queijo para vocês. Façam essa receita. Tchau.